Tem uma Glock esperando por mim Em me canto gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate e sente porra, tu não é homem Calibre toda, só falo de ama Deve ser pra lá, só dormo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Foi o Big Salve, mano, pré dela No passado sabe eu sumi, mas eu voltei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãs Me tá irando eu no coração Eu não acho que não seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era Tim Pior Fiquei fogo nos assusta, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de gordo é só pedra O que tem no meu pescoço, o nego te cega Eu desvia e senti linda por outro inveja Eu tô em canco Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim Em me canto gritando meu nome Mirei pro lado, inveja, consome Bate de sede com o rato, não é homem Que a libidosa, só falo de ama Deve ser pra só dormir com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, pré dela Tudo azul Se é um carro faz luz Bala na mente Ouro no dente Sou tindário Tô imaginário Tô no catimário Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma Glock esperando por mim E duas Maquilhas com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá fudida Eu vou te dar logo um novo umbigo Mas de gay, mano Mas o som é violeta e tem o grão Se ele vai virar um animal Vejo as dona de casa Faça mal, hein?